O portuário brasileiro vai bem, quando eu comecei nesse setor, ministro, há uns 15, 18 anos atrás. Então a gente começou junto. É, mais ou menos isso. A gente tinha umas coisas assim, o setor portuário era mal visto, a palavra gargalo, o portuário andava muito junto. E hoje não, hoje o porto faz parte das soluções. Hoje o porto respondeu muito bem aí na pandemia, o Brasil praticamente teve que parar, os portos não pararam, os portos cumpriram a sua missão, foram aí declarados de utilidade pública, o serviço essencial. Nós andamos muito bem. O setor portuário brasileiro hoje não está devendo nada para os principais portos do mundo. Claro que nós temos as nossas características, nós não fazemos transbordo como fazem os principais portos da Europa, Singapura e alguns da China. A gente usa muito o porto para internalizar a carga, então os nossos transit times são diferentes. Mas estamos muito bem de eficiência, estamos muito bem de capacidade, estamos prontos aí para responder a PIBs positivos. E oxalá o Brasil deve entrar agora numa rota de crescimento aí, depois de ter passado alguns anos de dificuldades, né? Em termos de questões macroeconômicas, o mundo está ruim, mas nós estamos gerando emprego, nós estamos numa rota, num vetor muito forte de retomada e os portos serão responsáveis, talvez por liderar esse processo aí e falar um pouco da gestão, né, ministro? Vamos falar da gestão. Como a gestão portuária melhorou nos últimos três anos, três anos e meio, né? É, isso é. E isso é importantíssimo, isso faz toda a diferença, né? Ganhou confiança, ganhou credibilidade. Acho que isso é fantástico e isso faz toda a diferença. Bom demais, Mário, porque é importante, para quem está conosco aí e conhece, quer se aprofundar mais na agenda de infraestrutura, a gente tem basicamente dois tipos de modelo do setor portuário, né? O terminal de uso privado, que é um TUPE, ou seja, que é um setor privado raiz, vamos dizer assim, ele fez um investimento, ele assumiu o risco de engenharia, de funding do projeto, ele é o dono do porto, e temos ali os portos públicos, né? Então, a gente tinha aí, em 2019, oito companhias DOCAS, né? Companhias DOCAS do Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Companhias DOCAS do Espírito Santo, São Paulo, né? Então, são companhias DOCAS que, às vezes, têm dois, três portos grandes ali, né? Então, a gente está falando, então, herdamos oito companhias DOCAS, e a gente herdou as oito companhias DOCAS dando prejuízo, deficitáveis. E aí, não tem como botar o ano de 2015, e a gente vê que o Brasil teve aí, nas suas empresas públicas, dando 40 bilhões de reais de prejuízo em 2015. E de 2015 para cá, a gente chega em 2021, 2019, mudamos a gestão, gestão técnica, trouxemos profissionais que conhecem a agenda, tivemos aí a oportunidade que o presidente nos deu de ter, realmente, poder escolher técnicos para tocar a agenda. Chegamos no ano passado, então, com todas as companhias dando lucro, e isso não foi só no setor portuário. Quando você olha para o país como um todo, todas as empresas públicas, quando você fechou o balanço no ano passado, deram 188 bilhões de reais de lucro. Ou seja, eficiência na veia, isso mostra que esse é o caminho, esse é o caminho que traz resultado, o caminho que a gente percebe que traz progresso, traz prosperidade, traz geração de emprego também, né, Bruno? Bruno, vamos compartilhar um pouquinho aí e falar para o setor portuário. Você está acompanhando muito forte aí também a privatização do Porto de Santos, né? É um trabalho que nós estamos fazendo junto com o nosso secretário, Mário Povia, com o pessoal lá do Porto de Santos, o Viral, que é o presidente do Porto de Santos, e o Bruno tem conduzido também essa agenda aí. Muito obrigado, ministro, um prazer estar aqui ao seu lado, do nosso querido professor Mário Povia. Nós somos neófitos na casa, né? Acho que não sei se o pessoal sabe, né? Mas eu tenho quatro meses de ministério, mas parece que já se passaram 40 anos, Mário. Meu cabelo está ficando branco, barba. E eu estou nessa também aí, estou com quatro meses também. Então, enfim, quatro meses aí só para deixar claro aí, ministro. Eu estou velho, vai fazer 14 anos agora. Isso demonstra a intensidade da agenda e também o compromisso que o senhor nos coloca em todo o dia a dia do nosso trabalho, né? Então, o senhor acaba de chegar de Minas Gerais e a gente no ministério tocando também a agenda de privatização de portes, de market sound. Mas antes de entrar aqui especificamente no ponto que o senhor colocou, ministro, para o nosso ouvinte aqui, eu acho que eu jamais poderia pensar nos meus melhores sonhos que infraestrutura e energia estavam tão próximos. Não só falando fisicamente, porque quem mora aqui em Brasília sabe que um prédio está do lado do outro, né? Mas na pasta, efetivamente, e o porto é o grande símbolo disso, o secretário Mário e ministro, a gente consegue perceber o quanto a infraestrutura viabiliza o recurso energético. Para as pessoas terem uma ideia hoje, a gente está discutindo muito a matriz energética brasileira, a matriz elétrica, o papel do hidrogênio na nossa matriz, para dentro e, sobretudo, para fora, em exportação. Mas vejam, dois terços do custo da fonte, ele é logístico. E nós temos portos no Brasil, como, por exemplo, o Porto Açô, que nós visitamos recentemente, com uma vocação enorme para renováveis e, ao mesmo tempo, sendo o grande ramo de escoamento do óleo bruto nacional. A gente está falando de 40%. Então, ministro, era só uma pincelada aqui de como é que o planejamento energético e o planejamento logístico, eles devem andar par e passo, com as mesmas premissas, obviamente um respeitando o outro, mas tendo a clara consciência da sinergia entre eles, né? E aí, ministro, sobre o... E aí, spiritually, vamos lá. E a gente tem trabalhado cada vez mais para que esse leilão ocorra ainda em 2022, no final deste ano. Hoje e amanhã nós teremos uma agenda de Market Sound para ouvir o mercado nessa postura que o senhor tem e estar aqui mais uma vez demonstrando de transparência, de interação. Hoje nós ouvimos aproximadamente 10 investidores. Discutimos um pouco do perfil, o senhor tem colocado para a gente, qual é o perfil de investidor que nós queremos nesse porto que hoje é responsável por 120, 150 milhões de movimentação por ano. Enfim, o porto tem uma conexão natural com a cidade, então como é que a gente endereça a saída seca, o túnel. E veja, ministro, para o nosso ouvinte aqui, o porto tem uma usina hidrelétrica de 100 anos, um potencial de 15 mega que gera energia para o porto. Impressionante, né? Impressionante, ministro. Então, ali tem de tudo. Tem a ferrovia, inclusive, e inclusive um porto, né, ministro? Então, até o porto de Santos é um ativo dentro do porto de Santos. Então, enfim, para descontrair essa nossa conversa, a gente segue aqui muito compromissado com essa transformação espelhada pelo senhor da agenda de infraestrutura. Muito demais. Bom, a gente está falando, então, do setor portuário, o setor portuário que é, então, responsável por mais de 94% das nossas exportações, nossas importações. Nós temos hoje uma agenda muito focada no setor privado para o setor portuário. A gente, em 2012, teve uma mudança na legislação, permitiu que os terminais privados pudessem movimentar carga de outros terceiros, né, de outras pessoas. Então, o terminal da Cargill podia movimentar agora carga da Bung, carga especial, contêndio, ou seja, poderiam se organizar ali para movimentar com outras cargas, que não eram cargas próprias, né? E a gente saiu, então, de um movimento do setor portuário que movimentava 70% das cargas, mais ou menos, no setor portuário e 30% do setor privado. Dez anos depois, a gente tem hoje o inverso. 70% da movimentação no Brasil hoje é feita no setor de portos privados e 30% do setor público. Isso mostra que a gente precisa, então, trazer a eficiência do setor privado para o setor portuário e a gente fez isso. A gente fez 36 arrendamentos diárias dos portos públicos para o setor privado. Na nossa história, tinha sido 16 arrendamentos, ou seja, em três anos, oito meses, a gente fez aí mais que o dobro do que a gente fez nesses últimos anos, né, de arrendamento portuário. Nós fizemos também autorizações de TUPs. Fizemos aí 148 autorizações de TUPs. É, 57 novos, né, e 80 e poucos aditivos. E isso dá aí um valor de 32 bilhões de reais de investimentos no setor portuário, feito pelo privado. Ou seja, é uma agenda que o setor privado é a peça, é a grande força motriz, e o setor portuário tem hoje correspondido com uma eficiência muito importante. A gente tem no setor portuário, no canal de acesso, né, que a gente precisa manter ali dragado. A profundidade desse canal precisa estar, que é o calado, né, a profundidade desse canal para que as embarcações possam entrar e sair com segurança, com eficiência, com rapidez. Então, é um esforço hoje que as nossas companhias assumiram agora a responsabilidade de manter esse canal, coisa estranha, né, porque até 2018, como era deficitário, sobrava para a União aqui em Brasília ter que pagar lá a dragagem do Porto Santos. Acho que as primeiras coisas que eu paguei em janeiro de 2019 foram 420 milhões de reais que o contribuinte teve que pagar para dragar o Porto Santos. Ou seja, é um valor enorme que a gente percebe que quando você tem uma boa gestão, o Porto Santos que saiu de menos, quase meio bilhão de reais de prejuízo, quase 500 milhões de reais de prejuízo. Hoje, o ano passado, deu aí 400 milhões de lucro. E, além disso, tem um caixa de 2 bi hoje no Porto, é super habitável e está honrando com seus compromissos, fazendo a dragagem. Até tem, acho que, uma foto aí da dragagem do Porto Santos, para o pessoal entender como é que é. É uma draga que vai lá no fundo do canal e puxa para que a gente possa manter, então, esse canal de acesso aí. Bom, setor público, setor, a gente está tocando uma agenda muito voltada para privatização, né, Mário? E aí, a gente vai ter algumas novidades nos próximos meses aí. Uma família com três grandes privatizações ainda para o ano de 2022. Mário puder falar um pouquinho aí do Porto Itajaí, do Porto São Sebastião e o Porto Santos, né? E, bom, primeiro, constatar, né, que nós já fizemos a primeira desestatização no setor, né? Companhia DOCAS do Espírito Santo, hoje, totalmente privada. Isso não ocorreu em momento nenhum do país, né? Nós já tivemos portos concedidos, mas nenhuma venda de Companhia DOCAS para iniciativa privada, ou seja, uma privatização pura no setor. Isso é inédito. E o ministro Marcelo concluiu essa operação no mês passado, né? Tanto com a venda da companhia, mas também, num processo paralelo, a concessão dos portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho. Isso já está concluído, esse processo. Nós estamos agora... Emblemático, né? Emblemático. Emblemático, totalmente emblemático. A gente nunca imaginava que ia ter privatização de portos. E o sucesso que foi, né? Uma prefeita, tem agora um grupo investidor grande lá, operando. Então, vamos aumentar a capacidade no nosso porto ali, no Espírito Santo. Perfeito. E enfrentar os desafios da região, né? Porque o porto de Vitória tem uma série de limitações e precisa, sim, ter um privado ali à frente para responder a uma dinâmica, a um mercado próprio. É um porto que tem algumas vocações para offshore, mas também tem ali um terminal de containers, que trabalha muito na navegação de cabotagem. O ministro falou aqui que a gente movimenta 94% do comércio exterior, mas nós também movimentamos nos portos cargas nacionais, ou seja, carga de um porto brasileiro para outro porto brasileiro. Isso é uma operação de cabotagem. E na cabotagem, então, nós temos estatística duas vezes nos portos, né? Demanda na origem e no destino. E daí a importância de nós termos capacidade disponível nos portos, porque a tendência desses terminais é atenderem o longo curso, né? As viagens internacionais que deixam mais receita com o porto. Se você não tiver capacidade disponível, você tende a não atender a essa carga nacional. E é fundamental que a gente tire de longos percursos rodoviários, né? Essas cargas, e utilizando aí essa verdadeira BR que nós temos, que é o mar, né? BR do mar. Com 7.500 quilômetros aí que nós temos de costa brasileira, com a economia muito focada ali a 200, 300 quilômetros da costa. Então faz todo sentido que a gente movimente essas cargas no litoral brasileiro. Movimentamos mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas nos nossos portos no ano passado. Positivo. A importância e a grandeza que é o setor portuário, né? Acaba sendo o grande hub da nossa produção. A gente sai das plantas industriais, sai do agro, sai da mineração, chega no porto e a mesma coisa também chegando aos produtos que nós importamos. Ou seja, é um setor muito importante. Bom, vamos lá. São Sebastião e Itajaí agora ainda nesses próximos meses, né? Muito bem. São Sebastião e Itajaí são dois portos que estavam conveniados, né? Com a gestão conveniada a São Sebastião ao governo do estado de São Paulo e Itajaí à prefeitura do município de Itajaí. Aqui não é o caso de privatização da companhia, há apenas a concessão dos portos, né? Os estudos já foram entregues ao Tribunal de Contas, estão na relatoria lá do ministro Walton, né? E nós estamos aguardando ansiosamente aí é uma manifestação para a gente dar um adiante nesse processo. Nós temos, assim, contando com a colaboração do tribunal, que é quem dá a última palavra, né? Tem sido parceiro, né, Mário? Tem sido super parceiro. O tribunal tem sido parceiro, tem aperfeiçoado nossos projetos, né? Todos os projetos que quando nós no tribunal saem aperfeiçoados e traz segurança jurídica para o processo, que é muito importante. No processo de compra e venda, segurança jurídica é fundamental. Então, essa passagem do Tribunal de Contas, ela é importante e o ministro Walton é parceiro, o ministro Bruno Dantes, dentre outros ministros, tem sido parceiro dessa agenda, né? Perfeito. E lá estão, então, esses dois estudos. Lembrando que a gente já entregou e já concluiu Vitória, Vila Velha, Barra do Riacho. Entregamos os estudos de Itajaí e de São Sebastião e também de Santos, que também está em análise no TCU, na relatoria do ministro Bruno Dantes. Então, vejam, senhores, que não é fácil, né, você conseguir, né, numa gestão curta, né? Fechar um ciclo, né? De uma operação de privatização, por exemplo. Sim, e com um volume grande, né? Nós estamos falando aí de cinco portos organizados, né? Isso realmente não é pouco. E aqui lembrar a parceria com BNDES, PPI, ANTAC, as autoridades portuárias, a própria IPL que trabalhou aí no projeto Itajaí, né? Está trabalhando ainda no projeto Itajaí, né? Isso não é pouco. Isso é realmente uma entrega emblemática e talvez nem o mais otimista dos espectadores, né, apostasse a ficha. E lembrando que, além de tudo isso, nós licitamos 36 arrendamentos e ainda temos aí 13 esse ano por licitar, ministro. Realmente, os números são surpreendentes, né? São disruptivos. Nós não tivemos isso na história do ministério, seja lá infraestrutura, transporte, seja lá secretaria de portos, né? Isso realmente não ocorreu e nós estamos aí trabalhando e é muito legal fazer parte dessa equipe. Bom demais, né? Tem duas mensagens aí, ministro, também que acho que vale a pena comentar para o nosso ouvinte. A primeira delas é que demonstra, olhando para o lado do investidor, que não é um projeto isolado, né? É uma carteira de projetos que está sendo estruturada. Então, quando a gente coloca CODESA, São Sebastião, Itajaí e Santos, né? E dá uma sinalização de outros projetos nossos, como as DOCAS do Rio do Pará, que vão entrar nesse mesmo espírito, né? De privatização e ou concessão. É também um sinal, uma demonstração para o mercado, o mercado este que é grande, ele é diversificado no Brasil, ele é internacional e está olhando para este país com uma perspectiva de empresa de portfólio de projeto. Acho que a outra mensagem, né, ministro, que o senhor tem sempre aqui colocado para todos nós, né? É que vamos lá, nos aeroportos a gente está na sétima rodada, né? Enfim, nos modelos de concessões de petróleo, a gente está na décima sétima. Nas rodovias, nós somos quarta, quinta etapa, né? Então, ferrovias, nós fizemos concessões, autorização. E aqui, a gente, para demonstrar exatamente a nossa humildade, né, de trabalhar com todos esses conjuntos de agentes que o Mário colocou, a gente está evoluindo no modelo, fizemos a primeira, um baita sucesso, e agora seguimos aí com a segunda, terceira. E vamos aperfeiçoar o modelo, né? Exatamente. Então, esse é o compromisso, né? É sempre pautado pelo interesse público, como o senhor muito coloca todos os dias para nós. E é bacana, quem quer conhecer um pouco mais o setor portuário, depois a gente pode bater um papo só sobre isso, porque é um setor fascinante, né? A modelagem dessas privatizações, o formato que a gente está trabalhando junto com o BNDES, né? As consultorias, e com o TCU agora também na parceria, porque a gente possa ter aí o melhor modelo para que a gente possa extrair o máximo possível desse ativo. Não é o máximo necessariamente do lucro, né, Mário? A gente está buscando aí com essa modelagem, a gente tem a melhor prestação do serviço público desse porto, de qualidade, ou seja, a gente tem aí a diversidade de cargas que são operadas no porto, a gente está falando de terminal, é legal que tem um monte de siglazinha, né? Todo setor tem um monte de sopa de letrinhas, mas a gente tem o TGRAM, que é um terminal de gramos, a gente tem o TECON, que é um terminal de contêineres, terminal de veículos é TEV, né? Pode ser TEV, terminal de veículos, pode ser TECAR, né? Pode ser... Tem terminal de líquidos, ou seja, a gente tem toda uma diversidade muito grande e o Porto de Santos é emblemático para nós, movimenta 80% do açúcar do planeta, responsável também por um volume enorme, se não me engano, está ainda um terço, dois terços do volume também de suco de laranja, né? É o maior terminal de contêineres do nosso país, né? O maior porto de celulose, ou seja, o Brasil dá show, tem eficiência, a gente está buscando ainda mais por eficiência, porque isso diminui o custo do Brasil, e isso no final do dia gera empregos, gera desenvolvimento, gera riqueza para o país, quando a gente tem esses equipamentos superando bem, com facilidade. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a próxima agenda que a gente tem agora até o final do ano, então a gente tem esses três arrendamentos, a gente podia fazer 14, né, Marli? Fica melhor para a gente fechar com os 36, a gente fecha 50. Vamos incluir mais um, então? Vamos fazer mais um arrendamento portuário até o final do ano, que a gente fecha com 50 arrendamentos portuários até o final do ano, a gente vai bater, acho que um recorde, que vai ser difícil de bater em quatro anos, né? Vai ser muito difícil, porque os números são realmente impressionantes e é um trabalho denso, né, um arrendamento portuário não é algo que se faça assim num dia, o EVTEA, né, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, ele tem ali muitos, muitos parâmetros, né, e é um processo, realmente, tem uma burocracia grande, tem um rito, né, complexo, né, passa no Tribunal de Contas, tem aprovação prévia da agência reguladora, do Ministério, a IPL tem conduzido esse processo, alguns estudos são doados, mas eles têm que ser internalizados, e fazer 50 terminais, no curto espaço de tempo, isso realmente, agora vamos entrar no pipeline, mas não vai ser fácil bater essa marca, realmente não vai ser fácil. E aí, a gente está falando de terminais que foram feitos aí, nesses 36, né, terminais importantes, por exemplo, STS-8 e STS-8A, voltados para líquidos, né, Blastro? E a Petrobras arrematou um desses terminais, justamente buscando ter concorrência nesse setor, a gente tem trabalhado, muitas vezes, em dividir os terminais para que tenham dois concorrências distintos disputando essas áreas. Então, na área de container, a gente faz isso também em swap, estamos fazendo agora no Porto de Santos, que a gente possa ter aí o maior número de concorrência na operação desses terminais. Vamos falar de coisa importante também, que é a parte de regulação. A gente, quando opera aqui no setor, a gente tem que olhar tanto a gestão desses ativos, ter essa visão do que o papel público nesses ativos, o papel que a gente pode ter o privado como parceiro, mas também a operação, ela depende muito também do arcabouço legal que está atrás do setor portuário. Então, assim, a gente tem hoje uma transformação muito grande que é na cabotagem, né, a cabotagem é essa navegação que é na costa do Brasil, sai do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, vai a Santos, vai a Suape, vai a T100, vai até na Foz do Amazonas, lá em Itacoatiara, essa navegação na costa do Brasil a gente chama de cabotagem. Ela era cheia de restrições e a gente fez uma mudança importante com o BR do Mar, né, o Mário já falou um pouquinho do BR do Mar, que é essa, a gente explorar mais esse transporte na costa do Brasil, traz mais eficiência, é mais sustentável, né, e a gente fica aí de forma mais eficiente na nossa operação. E a gente fez algumas mudanças importantes na BR do Brasil, que foi a questão de trazer a embarcação a casco nu, a gente diminuir essa burocracia que a gente tinha muito forte na operação da cabotagem, se eu puder falar um pouquinho mais da BR do Mar, seria super legal. É, nós chegamos a um ponto de até desvincular, de uma certa forma, né, o incentivo à indústria naval da BR do Mar, né. A gente entende que o estímulo à indústria naval, ele é fundamental, ele é importante, mas ele deve ser discutido numa outra seara, no ambiente de política industrial, de desenvolvimento de uma política industrial, e havia essa marra, né, de você dar preferência a construir no Brasil, quando, na verdade, na BR do Mar, a gente tem que buscar aumento de frota, né, e aumento de frota de embarcações arvorando bandeira brasileira, ou seja, embarcações que estão trabalhando exclusivamente em linhas na costa brasileira. Isso é fundamental, porque isso nos dá autonomia, isso vincula a rubrica, a moeda nacional, o frete à moeda nacional, e nos impede de distorções aí de fretes internacionais, inviabilizando um modal que é super importante, porque a cabotagem, ao fim e ao cabo, ela compete por mercados com rodovia em longas distâncias, que a gente defende que, na verdade, não é uma competição, na verdade, é uma racionalidade logística que se busca, né, porque o navio transportando carga, ele não compete com o caminhão, né, são trabalhos distintos, né, e a gente quer que esse veículo, o caminhão, faça mais viagens curtas, do que uma viagem longa. Esse é um cuidado, né, Mário, porque acontece, cada modo de transporte tem sua vocação. Na segunda, a gente falou das rodovias, e os caminhoneiros são importantes, porque eles, fazem o porta-a-porta, sai da porta da fazenda, vai até a porta de um terminal ferroviário, vai até a porta de um terminal portuário, vai até a porta de um centro de distribuição, então o terminal rodoviário, ele é fundamental para essa primeira pernada ou a última pernada da viagem. O setor, falamos, o ano passado, ontem também, falamos sobre aeroportos, também, que é um transporte super importante, que a gente chama de ponto a ponto, né, sai de um aeroporto, chega no outro, e tanto o setor ferroviário, setor aeroportuário, setor portuário, eles precisam da primeira pernada ou da última pernada, necessariamente, setor rodoviário. Então, assim, a gente vai ser mais eficiente e vamos trazer qualidade de vida para esse caminhoneiro, que não tem que ficar percorrendo 2 mil quilômetros, 2 mil quilômetros, 2 mil e 500, para chegar no destino. Ou seja, a gente vai explorar a vocação cada vez mais de cada um desses modos. E no setor rodoviário, o ideal é que as viagens chejam até, no máximo, 400 quilômetros, e aí você consegue ter eficiência desse modo de transporte que é tão importante. A cabotagem, ela vem muito importante, ela está crescendo dois dígitos por ano, e com essa medida, a gente pretende aí que ela aumente a participação da nossa matriz de transporte, assim como nós estamos no setor ferroviário. Vamos falar um pouquinho de obras que nós fizemos por região. na região norte, a gente tem feito uma obra importante para garantir ali a dragagem no nosso Rio Madeira. A gente está com foto da dragagem no Rio Madeira, tem o IP4 em Visseu também do Pará, mas a dragagem no Rio Madeira é super importante porque esse olhar que nós estamos tendo lá no Ministério, Bruno, de corredor logístico, ou seja, a gente não está olhando a infraestrutura de forma, como se fosse um amontoado de órgãos, a gente é um corpo, a gente está de forma muito bem estruturada, olhando como é que faz parte então a ideia de escoar essa produção. Então a produção sai de Sorriso, sai de Sinop, ela vai para onde? Ela vai para o porto ou mais próximo. Então a gente está vendo a rodovia, nós estamos vendo a ferrovia que está naquele corredor e a hidrovia, que a dragagem é importante nesses rios para que nós possamos manter uma perenidade, a segurança nessa operação. ministro, aqui um dado curioso, Rio Madeira, para o nosso ouvinte aqui, o Rio Madeira, ele nesse período agora tem uma evasão de mais ou menos 4 mil metros por segundo. Isso é grande, é significativo, você consegue abastecer algumas cidades grandes do Brasil com esse tipo de evasão. em março, abril, quando nós temos aí o degelo nos Andes, o degelo, e você vem com isso carregando rio abaixo, essa vazão vai para 44 mil metros por segundo, ou seja, 11 vezes mais. Que loucura, né? Imagina o trabalho de dragagem, imagina o trabalho de contenção de madeiras, madeira não tem esse nome por acaso, tanto de madeira que ele carrega ali para a sua fosa é impressionante. Então são dados curiosos e que reforçam esse trabalho como o senhor colocou aqui de o Ministério olha para os corredores logísticos estratégicos e trabalha em cima deles efetivamente. E tem uma sazonalidade, né? Interessante essa linha de corredores logísticos porque, ministro Marcelo, há pouco tempo atrás nós falávamos que nós éramos eficientes da porteira para dentro. Deve ter ouvido essa expressão. Acabou. Acabou. Hoje, o nosso escoamento de soja e de milho está totalmente competitivo com o meio oeste americano. Novamente. E isso é fantástico. A obra que nós estamos fazendo como fizemos a paventação da BR-163, né? Conectando o agro do centro-oeste em direção ao arco norte, né? Em direção ali, nesse caso, outro rio importante que é o rio Tapajós em Minitituba. A gente reduziu aí 24% o custo do frete para o país. Então, assim, a gente começa a ser mais competitivo que os americanos para botar nossos grãos de forma competitiva do outro lado do mundo, né? Bom, região norte super importante é a vocação dessa região o transporte hidroviário, né, Mário? E eu já vou até pular o assunto aqui. Eu acho que a gente tem que falar aqui de uma agenda que nós vamos soltar agora até o final do ano, que é um programa voltado para as nossas hidrovias. O Mário toca lá conosco, lá no Ministério, além do setor portuário, que a gente está falando muito, as nossas hidrovias, que é o transporte aquaviário, né? Que pega, então, o transporte também no interior do país, esse transporte que é fundamental. E aí a gente vai soltar, então, o BR dos rios, né? A luz do BR do mar, que está sendo muito importante para fomentar o setor de cabotagem. Nós vamos trazer, então, o BR dos rios focado, então, em fomentar as hidrovias no Brasil, né, Mário? Então, Ministro, eu queria só voltar um pouco à BR do mar. Sim. A gente tinha desde 97, ali, 9432, cuidando aí da... da navegação, né? Da proteção de bandeira, né? Mas, desde 97, o setor reclamava, não é? Uma política pública para cabotagem, né? E foi nesse governo aqui, Ministro Marcelo, que nós conseguimos colocar, né? A positivar em lei uma política pública para cabotagem. Estamos levando ainda um decreto que nós devemos entregar aí em breve, né? Talvez nos próximos 30 dias a gente esteja concluindo isso, né? Mas é fundamental lembrar isso, né? Isso nós estávamos aí há décadas pendentes, né? E conseguimos dar esse passo adiante. E com as nossas... Com os nossos rios navegáveis... Hidrovias. Nós precisamos converter esses rios navegáveis em hidrovias. Isso significa navegar durante o dia, navegar à noite, navegar na cheia, navegar na seca, ou seja, um ano inteiro, né? Sinalizar isso, colocar comunicação, trabalhar os conceitos de safety e security, né? E, enfim, viabilizar. E essa é uma outra política pública que nós estamos devendo. e se a gente conseguir desenhar e haveremos de fazê-lo até o final do ano, né? Um passo, uma pavimentação aí, que a gente pode chamar de pavimentação no rio, né? Mas pelo menos deixar aí uma estrutura pronta para a gente seguir adiante e realmente trabalharmos no sentido de ter um modelo, um modelo de parceria público-privada. Me parece que é o mais ideal para isso, né? E virar essa página também. Vamos, vamos embora. A geração dos meus pais cresceu falando que o Brasil precisava explorar mais o setor ferroviário, né? E a gente fez essa transformação nesses últimos três anos com o setor ferroviário pujante. Eu vou falar sobre ferrovias amanhã, nesse mesmo horário com vocês. E é o problema que eu cresci na escola ouvindo que o Brasil precisava explorar mais as hidrovias, né? Então vamos fazer parte também dessa geração juntos, né? Nós vamos fazer parte desse momento de transformar o nosso país um país cada vez mais eficiente é mais sustentável, né? A gente preserva aquela região norte a gente tem os rios sendo aí um grande indutores de desenvolvimento para esses usos múltiplos da água, né, Bruno? Para a energia, para o consumo humano, para o transporte também que é fundamental, né? A gente fez uma obra... E um apelo socioeconômico fantástico. Fantástico. E falando de hidrovia, a gente fez uma obra importante em Tucuruí, né? Fizemos a inclusa de Tucuruí. A inclusa é uma espécie de elevador, né? Para as nossas embarcações que podem, então, seguir viagem, né? Mudando ali, principalmente quando você faz um barramento, né? Para segurar uma massa de água, para gerar energia. Você precisa vencer, então, esses barramentos. Você precisa, então, ter uma câmara ali que permita fazer essa mudança ali de navegação. Bom, a gente seguiu com obras no Nordeste. Fomos 700 milhões de investimentos no setor Nordeste. Fizemos ali a dragagem do Porto de Recife. É um porto importante para o turismo. A gente tem investido muito no turismo no Brasil. O turismo tem dado show. A gente teve aí ministros muito bons no turismo. Tem feito aí a atração dessa atividade. E os cruzeiros são muito importantes também ali no Nordeste, né? A gente terminou agora no terminal de passageiros em Maceió. Terminal de passageiros no Porto de Maceió. É impressionante como é bonita a costa ali no litoral de Alagoas, né? Realmente é o Caribe brasileiro. Alagoas, a gente pega de Maceió até ali Porto de Galinhas. É impressionante a beleza que tem aquela região e a gente tem que ter então um turismo ali forte e os cruzeiros também são importantes e a gente tem feito esse esforço também. Tivemos o Tegrã ali no posto que está aqui, né, Mário? É o terminal de grãos também aumentando a capacidade de manutenção de grãos do posto que está aqui. Um porto enorme e importantíssimo ali na região que tem movimentado boa parte dos nossos grãos mas também do minério, né? E também líquido. Líquido. Também virou um hub de... combustível, né? É, combustível. E mineração ali a gente teve na Vale na semana passada e é impressionante o volume de minério que a gente extrai ali na região do Pará, né? E leva de ferrovia até a Ponta da Madeira que é o nosso maior porto de minério hoje no país, né? Eficiência na veia, né? Impressionante. Então, assim, é muito importante isso. Bom, o setor no centro-oeste, o setor portuário, né? A gente teve aí a hidrogia do Paraguai a gente seguindo a manutenção temos alguns portinhos ali importantes sendo feitos em composto ladário, né? Podendo conectar melhor a nossa produção também dando outra alternativa para escoar a produção de grãos a gente escoa muito boi ali naquela região, né? A ex-ministra Tereza Cristina a nossa deputada sempre muito atenta a essa questão do agro e da pecuária preocupada também a gente ter outras alternativas para usar o rio Paraguai ali para escoar. Então, o porto ladário a gente está fechando para que a gente possa ter um porto grande pujante ali para usar também a hidrovia ali que é internacional ali, né? Funciona muito bem no Paraguai e na Argentina. Exatamente. Bom, a gente precisa explorar mais isso aí. No sudeste a gente seguiu com obras importantes também no TECOM ali no Porto de Santos fizemos a dragagem no Porto de Santos como eu falei que a gente pagou ali em 2019 com uma fortuna não vamos pagar mais dragagem não pagamos desde 2019 até foram as últimas que a gente herdou nos governos anteriores e aí botando essa sistemática mais racional aí nos portos. Na região sul a gente modernizou aí também o Porto de Paranaguá que é que é o nosso segundo maior porto no país de movimentação de containers, né? Containers que são tão importantes para o nosso país a gente teve um blackout vamos dizer assim é um bug nos containers com a pandemia, né? Aumentando muito o custo dessa operação mas a gente está se normalizando o Porto de Paranaguá é um hub importante nessa questão também de containers, né? e também fertilizantes, né? O governo de Porto de Paraná é uma alimentação de fertilizantes e grãos, né? E ali um corredor de exportação bastante interessante Porto de Paranaguá vai bem também faz veículos é um porto eclético, né? Muito bem gerido também hoje no governo do Paraná também com notas altas aí de meio ambiente de índice de gestão e mais um ponto de orgulho e mais um ponto de orgulho de gestão que talvez seja o ponto forte como que as pessoas certas nos lugares certos com todas as dificuldades, né? vamos dizer, sistêmicas do modelo, né? Mas como as pessoas fazem diferença? Luiz Fernando é o nome É, é um deles Está dando show lá E temos também boas gestões em Itaqui em Suap Está lá o Ted Lago está o Biral Exatamente O Almirante Altran O Almirante Laranjeiras Laranjeiras Rio de Janeiro, Bahia Tudo isso vai muito bem Agora o Rio Grande do Sul com uma empresa própria uma sociedade proposta específica para administrar os portos com autonomia A gente está indo a passos largos em Santa Catarina também portos bem geridos Então isso realmente faz E a gente deu reflexo disso, né, Mari, ministro nos indicadores que o Ministério acompanha os indicadores externos A gente está falando de quê? de competitividade através de movimentação Então a gente tem um aumento de movimentação no período pós-pandemia similar ao período anterior à pandemia A gente tem uma percepção e na verdade refletida na prática de aumento de segurança A gente consegue ler também ao longo desse tempo E ainda, né, uma satisfação do usuário Então todos esses olhares do Ministério para fora competitividade em termos de movimentação segurança no que se refere aos acidentes e satisfação do usuário são todos eles muito positivos fruto, né, ministro dessa mudança de gestão mudança de percepção de como deve se tratar Se ele permite, Bruno, só complementar, né Isso dá um ambiente de credibilidade Isso é indutor de investimentos, né Inclusive, às vezes, pequenas obras o arrendatário faz uma doação porque reconhece ali na administração a eficiência, né Isso é muito interessante A gente lá no Ministério da Infraestrutura nós somos os malucos dos painéis lá, né A gente gosta de ter painel para tudo lá Então, assim, o engenheiro gosta de número A gente precisa ter ali indicadores para saber se o nosso navio está indo a bom termo, né Se a nossa agenda está indo a bom termo Então a gente define metas muito claras A gente define os indicadores cronogramas E a gente está o tempo inteiro aferindo esses indicadores todos que o Bruno trouxe aí A gente aferindo, inclusive, consumo de bunker que é o combustível Exatamente Na navegação Consumo de queirosina de aviação Consumo de diesel Acompanhando Estamos vendo como é que o usuário está a satisfação do usuário com o serviço O tempo que demora um navio ali na área de fundeio para ter o atracamento O tempo de operação A gente está o tempo inteiro vendo isso aí para ver se as políticas que nós estamos fazendo elas estão dando o retorno que a gente espera É uma forma de se fazer de completar aquele ciclo do PDCA, né É o monitoramento É, você precisa monitorar e avaliar, de fato, se isso está acontecendo Então, lá no Ministério a gente tem hoje uma estrutura muito, muito forte de gestão para o nosso time lá de TI é forte também para nos ajudar A gente aproximou a TI da ponta, né da gestão estratégica do Ministério Então, a nossa área de digitalização está muito forte nessa questão de a... É que isso está tudo dentro do planejamento Nós temos uma empresa, né a EPL que vai ser incorporada que oferece para a gente uma visão de longo prazo Então, todas as decisões do Ministério estão acoradas num planejamento que conta com o apoio do Congresso enfim, de outros agentes para que as coisas possam se materializar em política pública e a gente oferir esses resultados, né É muito prazeroso trabalhar no Ministério que é uma referência para todos nós com todo esse modelo digital dentro e para fora e que olha também para a sociedade da mesma forma como olha para o seu servidor Então, isso é um barato É, isso aí Vamos caminando para o final aqui vamos falar um pouquinho das próximas ações, né E como a gente foi motivado, né e o presidente nos pediu isso a gente está sempre olhando para a infraestrutura com essa agenda de Estado A gente está olhando para o Brasil que a gente quer daqui 20 e daqui 30 anos Então, a gente estruturou uma agenda grande de concessões também de privatizações que ela vai seguir agora nos próximos anos, né, Mário? Então, a gente qualificou agora na última reunião do PPI que é esse programa de parcerias e investimentos os nossos portos da CDRJ que é o Rio de Janeiro e a CDP que é a Comunidade Ocas do Pará se juntam à Companhia Docas da Bahia que já está mais avançada nessa seira da privatização e a gente vai então seguir nos próximos anos com a privatização de todos os nossos portos públicos Vamos ter então esses portos sendo a gente privatiza a Companhia Docas e a gente já faz a concessão do porto para o privado do PPI É importante esclarecer isso nós não estamos vendendo porto nenhum os portos continuam sendo da União continuam sob o planejamento do Governo Federal que vende a companhia a companhia o CNPJ Isso e a gestão a gente coloca um privado ali como um longa-manos do governo exatamente para ele ter os mecanismos ali de burocracia de governança que são vamos dizer mais ágeis e mais simples do ponto de vista burocrático para que ele dê respostas mais rápidas mas sempre dentro de uma política pública regulada e é claro ele vai ganhar dinheiro é importante que ele ganhe que ele tenha o retorno mas também é importante que ele tenha uma visão de que está prestando um serviço público com o porto que tem uma missão socioeconômica importante para toda a comunidade para toda a Interlândia que a gente chama assim e sempre visando atender um mercado não só o mercado que dá mais lucro o mercado que precisa do porto e a gente está muito atento a desenhar um modelo regulatório que atenda a isso perfeito vamos ter mais arrendamentos portuários nós estamos com mais 24 arrendamentos em estudo e vamos assinar mais terminais de uso privado também tem mais 51 terminais de uso privado de TUP sendo analisado pelo governo pelo ministério para os próximos anos ou seja essa é uma roda que vai continuar girando são bilhões de reais que vão ser investidos no setor portuário nos próximos anos e o Brasil que segue então essa rota do progresso acho que a gente está na contramão do mundo o mundo está parando conflito armado pandemia realmente deu foi dura e o Brasil está conseguindo sair de cabeça erguida uma volta em V como o nosso ministro Paulo Guedes tem falado o Brasil está com a inflação controlada vamos fechar o ano aí com menos de 6% e é interessante você falar o seguinte 6% de inflação é muito ou pouco quando você compara com a Inglaterra por exemplo a Grã-Bretanha está 9,3% nossa inflação está menor pela primeira vez nesses 500 anos de Brasil menor que os americanos ou seja a gente está hoje virando realmente um grande porto seguro para o investimento estrangeiro para o investimento internacional além disso é legal comparar em 2015 a inflação de 2015 foi 10,41% o que teve no mundo nesse ano? claro a inflação no mundo estava controlada 2%, 1%, 3% esse é o custo da corrupção no Brasil em 2015 o Brasil está passando por um grande escândalo de corrupção e isso impacta muito forte no país como um todo e a gente tem hoje então um país que está conseguindo resistir bravamente na parte econômica a uma grande pandemia a um conflito armado que está mexendo com todo o setor energético no mundo com uma inflação de 6% menor que 6% até o final do ano ou seja a gente precisa manter isso em mente a importância de termos técnicos de um olhar sério um olhar de estado para a agenda de infraestrutura é fundamental que esses indicadores econômicos eles impactam diretamente o setor de infraestrutura no Brasil que é o setor que está buscando dar as alternativas os caminhos para os investidores no Brasil e gerando emprego e gerando emprego gerando emprego eu não canso de falar nesses 3 anos e 8 meses o Brasil gerou 5 milhões e meio de empregos e nesses últimos 6 meses foram 1 milhão e meio de empregos ou seja o Brasil está crescendo está pujante estamos aproveitando esse momento geopolítico internacional para que nós possamos nos apresentar como uma alternativa para o new sharing ou seja aproximar a indústria do mercado consumidor e nós nos reindustrializarmos e isso a gente vai ser um passo importante porque nós temos uma energia barata temos as energias mais baratas do mundo uma matriz energética limpa, renovável ou seja estamos com a faca e o queijo na mão precisamos cortar o queijo e usar a faca direita estamos aí em momentos importantes para que nós possamos continuar avançando nessa agenda de infraestrutura com essa tecnicidade com essa responsabilidade não é Bruno? vamos fechar então vamos fazer uma fala final Bruno, Mário para a gente fechar eu queria falar duas coisas talvez a gente não tenha tratado aqui mas isso fica muito nas entrelinhas a questão de sustentabilidade nós estamos crescendo em infraestrutura mas de uma forma responsável de uma forma sustentável com todo um licenciamento ambiental rigoroso os nossos empreendimentos eles demoram mais tempo para virar em realidade exatamente por conta desse cuidado que nós temos apesar das críticas todas de que o Brasil não cuida da Amazônia não cuida do meio ambiente não é verdade a gente tem cuidado muito disso e pagamos um preço alto às vezes de esperar dois, três anos a mais para virar realidade estamos inaugurando um terminal hoje que nós provavelmente começamos a trabalhar nele três, quatro anos atrás quer dizer é um processo a infraestrutura ela é realmente de médio prazo por isso a necessidade de planejarmos e a outra questão eu acho que é o diálogo fundamental como esse ministério conversa e conversar é necessário é preciso e o ministério comunica muito bem o ministro Marcelo talvez materialize isso e o fato de nós estarmos aqui conversando muito à vontade eu acho que isso mostra a importância do diálogo e sabemos conviver com críticas fazemos da crítica do limão à limonada temos trabalhado no processo de melhoria constante acho que isso é muito bacana e é bom a gente dividir isso aqui com vocês hoje é isso aí deixa aí se vocês quiserem deixar algum comentário depois pra gente responder algumas perguntas e esse processo de diálogo é fundamental eu acredito muito nisso na multidão dos conselheiros habita a sabedoria e a gente precisa então ter a população participando o brasileiro que gosta de participar gosta de transparência está cobrando políticas públicas cada vez melhores então vamos participar mesmo na rede social nas consultas públicas nas audiências públicas e a gente consegue construir um setor forte ministro três mensagens aqui muito rápidas a primeira na verdade na linha do espírito que o senhor colocou infraestrutura e desenvolvimento na via isso é indiscutível é cidadania como o senhor muito coloca a gente tem aqui o privilégio de ter uma secretaria de trans então a gente vive a política pública da infraestrutura porto no cidadão então é cidadania é sustentabilidade como o Mário colocou e para aqueles que também estão nos ouvindo aqui a minha segunda mensagem é que tem um mercado enorme de infraestrutura como o senhor coloca nossa performance está contratada pela infraestrutura precisamos de capacitar né Mário o setor portuário precisa de investir em capacitação essa transformação essa transformação da agenda para uma busca de eficiência na gestão impõe novos talentos formação de talentos e retenção de talentos como o senhor também é uma coloca para todos nós no ministério e por último meu ministro na linha da participação que nós sempre estimulamos vale a pena a gente compartilhar a gente está discutindo agora o nosso planejamento estratégico olhando para frente então vou pedir para a nossa turma que sob a sua autorização que disponibilize né os links para que as pessoas possam contribuir com essa visão alargada desse importante ministério desse enorme gigante denominado Brasil bom demais então mais um tempo para a gente conversar aqui sobre portos sobre infraestrutura que é uma agenda apaixonante ela realmente está onde a gente nem imagina né está na comunicação está nos permitindo conversar aqui hoje está na energia então assim a infraestrutura ela é super importante no setor de transporte indutora de desenvolvimento e a gente faz com o nosso país continuem a rota do crescimento desenvolvimento com ordem que é muito importante e é isso aí obrigado a todos vamos em frente amanhã vamos falar de ferrovias eu vou estar em São Paulo vou dar um jeito de fazer essa live para a gente falar um pouquinho de ferrovias forte abraço e aí Obrigado.